A fone acontece calamidade e a loronghada fulano abrir liba, líder nacional queira alasana na Guzmão cria relação dia com a comidade Tassitolo ou de apoio malu, superbe e a lagoa não normaliza estrada mais lido ou facilita com a comidade cera ou de libo. Questão nevo sai rusi, líder nacional queira alasana na Guzmão, banheira, lao, haleu, lagoa, Tassitolo, sábado, semana, kutu. Banheira, Rahu, processo irané, beto irané, beto irané, agora tem lo que dá-la para betama, menuzona, nedudi, imiutu, latemiliu, idebe ralestrada, idebe fóu, máquina latemiliu, em motor, proxeto e carita queyl a Astronomíытus. Bálon lorina, bálon lorina, bálon lorina bá, bálon vou brutruima bá aquoniitádebá, Gilcei, imiutu, i é proxeto tomáquitá. A comunidade uma Cain Barak é uma fila da cidade e o povo deve ser mais lidado para a cidade. Para a cidade, também a cooperação e a colaboração do povo. Nós temos que fazer uma colaboração do povo. para a cidade de São Paulo, para a cidade de São Paulo, que não入á visualmente. Para a cidade de São Paulo, não está ficando sempre um exemplo do EIC, de convergence de princípios para a cidade de São Paulo. O que as pessoas precisam e que agradeceram o povo. É assim, Domingos da Costa, que é uma campanha de São Paulo, que é a seremonia piscina, que é a cadeira líder nacional que o Alic narrou o Guzmao, que é o contribuidor da cidade para a companhia. Ex-team no povo tomaco pera, a motu kodisupasai beijá lagu atasitolo, tamba calamidade nebeakontese halorong hatfulang abrilne, lori desaster bot bepovui atasitolo. Madeleine Orta, Guilhermina Franco, STL News.